Você sempre quis estudar inglês aqui nos Estados Unidos e não sabe muito bem como é que funciona na prática? No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo. É o primeiro dia de aula da minha mãe e vocês vão vir junto comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Turista Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e é isso aí. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um brasileiro começando um programa de estudos aqui em Orlando, nos Estados Unidos. E gente, esse vídeo tá muito importante, você precisa assistir até o final porque a gente vai falar todo o passo a passo, como é que foi. A gente já tem alguns outros vídeos abordando esse tema, mas hoje de fato que começa a aula da minha mãe. Então vai ser uma experiência real, na prática mesmo pra vocês. Então a gente tá saindo de casa agora, vai pra escola, a gente vai mostrar tudo pra vocês, vai tirar as dúvidas que vocês possam ter. A minha mãe vai contar a experiência dela assim que a gente pegar ela. Então esse vídeo vai tá recheado de informações e você precisa assistir. Então antes da gente sair, eu já vou pedir pra você deixar o like, que eu sei que você gosta de assistir esse tipo de vídeo. Saber realmente como é que tudo funciona, a experiência de uma pessoa real mesmo, uma pessoa que não fala inglês. Então deixa o like que é bem importante. E se inscreve no canal também pra não perder nenhum vídeo que a gente tá programando várias coisas legais pra essa semana. E ah, mais uma coisa. Na semana passada minha mãe fez um teste de nivelamento em casa mesmo, com o professor da Mila. E eu gravei um pouquinho, eu vou deixar aqui pra vocês verem como é e a gente se vê lá na escola. Pronta pra fazer a prova de nivelamento. Vai ser que ela vai fazer, tá nervosa? Um pouquinho. Depois eu vou mostrar pra vocês, mas acho que vai ser bem tranquilo, acho que vai ser rapidinho e depois a gente conta. E aí, terminou a prova agora? O que achou? Terminou. Então, como já é desesperado, pra mim é difícil porque o meu inglês é bem básico, né? Mas foi tranquilo, eu imaginava, fiquei um pouco nervosa porque o inglês pra mim sempre foi muito difícil, mas enfim, é isso aí. É, a gente já tinha falado que ela não tinha um nível de inglês muito bom, então provavelmente ela vai entrar no básico. Sim, no básico mesmo. É só pra confirmar isso mesmo, né? E foi feito pelo Zoom no computador e daí a tua aula começa dia 13? Dia 13 de setembro, é. Então daí a gente volta daqui a 10 dias pra ela contar como é que foi o primeiro dia de aula. Ai meu Deus. Chegando agora na escola, e aí mãe, nervosa? Tô um pouco nervosa, tô me dando friozinho na barriga. O jogo virou, gente, agora sou eu que trago ela pro colégio, tá vendo só? É verdade. Mas a gente tá chegando aqui, eu vou aproveitar e vou mostrar um pouquinho da aula pra vocês. A mãe nem conhece, então vai ser a primeira vez dela aqui, vou mostrar, tentar mostrar a sala de aula. Provavelmente vai ter mais gente na sala, então eu não sei como é que vai ser pra gravar. Mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui no vídeo. Com vergonha, porque eu sou unizinha no inglês, ai meu Deus, vamos ver o que é que vai dar. É, a gente ainda nem viu qual sala realmente tu foi, né mãe? Mas acho que é a básica, vamos lá ver. Chegamos aqui, a gente já, a mãe já recebeu os primeiros livros dela, né? E esse livro a gente já falou que tá incluso no material, né? Quando você vem, a primeira mensalidade já inclui esses livros. Dá uma, abre aí um pouquinho pra gente ver, mãe. Eu acho que um é de tarefa de casa e o outro é pra usar na aula. Olha, que legal. Depois a gente vai tomar lição à noite em casa, hein mãe? Vamos lá ver a sala dela agora, esse tá lacrado. A Lu tá ali dando as explicaçõezinhas. A área do cafezinho, se quiser trazer comida, usar o micro-ondas, tem a cafeteira, na hora dos breaks. São quatro breaks por dia. São dois agora de manhã, dois no período da tarde e trinta minutos de almoço, tá? Então acho que dá pra, é bem tranquilo. E vamos mostrar a sala, deixa eu chegar aqui. Posso mostrar o povo? Por favor. Ó, já tem bastante gente. Chega com câmera, o pessoal já fica nervoso, né? Mas vou deixar eles ali estudar. Depois a noite a gente pega ela e ela conta o que ela achou. Agora sentei aqui com a Lu, que vocês já conhecem, né? A Lu tá sempre aqui no canal junto com a gente. Tá na sala a nossa aluna de hoje? É isso aí, começou hoje. Começou. E amanhã ela vai fazer o curso que aqui é intensivo, né? Que são dois dias na semana. Dois dias na semana. Começa agora às oito e meia da manhã, vai até às seis horas da tarde. E daí eu volto aqui pra pegar ela. Ela vai contar tudo como é que foi. Mas a Lu falou que ela ficou com uma professora bem legal, né? Que ela vai gostar bastante. É uma querida. Então, vamos ver. Ela fica um pouco nervosa. Primeiro dia de aula eu acho que é normal, né? É normal, é. Todo mundo fica. Então, e ela foi pra um nível um pouquinho mais avançado, que bem o básico ali, as primeiras palavrinhas assim, ela já sabe, né? É, ela pegou o básico sem ser o beabá do básico, né? Como ela já tem ideia de algumas palavrinhas, tudo, a gente pôs ela um pouquinho mais avançada, mas ainda dentro do nível básico. Então, isso é que é interessante vocês entenderem, que aqui na Mila realmente eles atendem assim a todas as necessidades, sabe? Independente do seu nível de inglês, vai ter uma turma pra você se adequar. Então, isso é bem legal. Então, agora eu vou pra casa, vou fazer minhas coisas e depois eu volto pra buscar ela. Fim de tarde, cheguei aqui pra buscar a nossa aluna do dia, já tá saindo ali na frente. E antes de eu entrar, gente, eu quero falar pra vocês que se vocês quiserem informação de valores, como é que funciona, em relação a visto estudante e tudo mais, eu vou deixar um vídeo que tem todas as informações que a gente já gravou linkado aqui em cima. Então, confiram. E todos os contatos da Lu, que é a que faz o atendimento aqui, ela fala português, o atendimento deles é incrível, vai estar aqui na descrição. Então, clica. E se você falar que é seguidor do Turista Orlando, você ainda ganha desconto na primeira mensalidade. Então, chama eles e agora vamos lá ver como é que foi o primeiro dia de aula. Saindo da aula agora, a nossa aluna. Agora vamos pra casa. Ela vai contar pra vocês como é que foi a experiência do primeiro dia de aula. Agora sim, a gente tá aqui em casa, tomamos um banho, descansamos, relaxamos um pouquinho e a gente veio aqui pra contar como é que foi essa primeira experiência na Mila. Mãe, a gente já tinha estudado em outras escolas de inglês aqui dos Estados Unidos, né? Passa pro pessoal aí como é que foi tudo isso. Então, o diferencial pra mim já é que quando eu cheguei na escola, já fui recebida com o pessoal falando em português, aí a gente já não fica tão nervoso, porque eu já, meu inglês é barro, a gente não entende nada. Já começa aqui lá no Brasil, a Lu, que foi uma querida, ela nos ajudou, a gente chegou com tudo prontinho já. Eu até levei o F1, mas alguns não, porque tem que ter saúde, alguma coisa assim. Então, eu levei tudo, se ela chegar lá, ela disse, não, não precisa nada. Quer dizer, então eu já tinha... Já tava com tudo pronto, né? Quanto na outra escola, eu fiquei com um monte de burocracia, um monte de papel pra ver. E lá não tinha ninguém que falava português também. E aí, eu e o meu marido, que a gente não entende. Então, foi uma dificuldade. Então, esse foi um ponto super positivo pra mim que eu me sentia em casa, né? Todo mundo fala. Outra coisa também, já em classe, outra coisa, eles foram avisar sobre aulas que eles têm, que eles oferecem, reforço. Então, quer dizer, a pessoa chegou lá e ele falava em português. Mas, tem outras pessoas que falavam espanhol, né? Que eram mexicano e um outro lá, que eu não sei. E daí, eles falavam. Primeiro, ele falou em português e depois, se eles não entendessem, ele explicava pra eles. Então, isso aí, eu acho que é uma coisa boa, sabe? Era uma coisa que a mãe tinha dificuldade, às vezes. Até quando tinha alguma coisa que eles passavam na escola, eles não tinham o costume de passar em português. Então, ela ficava perdida. Se alguém não traduzir isso pra ela, ela não sabia o que estava acontecendo ali. Então, isso ela gostou bastante, é o que ela relatou pra gente. E quando tu chegou na escola, a Lu te recebeu, já deu teu material. Tiveram outras pessoas que também começaram a aula junto contigo, né, mãe? E como a gente falou, a mãe fez o nivelamento. E no nivelamento, elas viram que o básico básico, tipo, as primeiras palavrinhas, a mãe já tinha. Então, elas botaram ela num básico 2, vamos falar assim. Só que essa turma já estava em andamento, né, mãe? Então, eles encaixaram ela. E agora, vai começar uma nova turma até de básico 1. Que se ela quiser, a Lu deixou ela bem à vontade. Se ela sentir que não está conseguindo acompanhar o ritmo do básico 2, ela vai poder voltar e começar realmente desde o início. Então, é legal que realmente, até uma coisa que vocês sempre perguntavam, é que se tinha todos os níveis, né? E tem todos os níveis ali na Mila, desde o mais avançado. Acho que a gente até falou no outro vídeo, inclusive pra quem não viu, no outro vídeo que a gente gravou lá na escola, a gente dá todas as informações mais técnicas pra vocês. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima e no final desse vídeo também. Aí vocês vão poder assistir e entender tudo bem direitinho sobre como funciona esse processo. E a aula em cima, hein? Como é que foi? Então, é... Tem a professora, né, ela faz a gente... Ela passa a lição, explica a matéria e ela faz com que tu interaja realmente, que tu fale, que tu... Porque eu até entendo um pouquinho, consigo ler algumas coisinhas, mas fazer, formar a frase, falar, eu tenho um pouco de... Né? Mas a gente tá lá pra aprender, então ela faz essa interação. Aí ela faz... Aí ela manda tu perguntar com o teu colega, tu faz pergunta pro colega, o colega faz pergunta pra outra. Isso, é, a metodologia da Mila, eles já tinham comentado que o foco deles é falar. Igual quando a gente é criança, a primeira coisa que a gente faz é aprender a falar. Então não adianta a gente ficar preso em muita coisa gramatical, em muita coisa escrita, se você não conseguir se comunicar com alguém, né? E a mãe, até tem alguns aplicativos, tu ficava brincando ali em inglês e tal, e ela consegue... Se ela vê a palavra, ela sabe o que que é. Mas ela realmente falar, ela formar uma frase, ela tem mais dificuldade. É exatamente esse o foco da Mila. Então, claro que no início patina um pouco, né? Tem essa dificuldade, mas o professor tá ali. Tu fala que ela fica... Ela insiste, ela pergunta, ela ajuda a montar a frase, né? Primeira coisa que ela perguntou, é, pergunta o nome. E como é que foi... E porque foi na segunda-feira, perguntou como é que foi o final de semana com todo mundo. Aí tu fala alguma coisinha, ela vai te ajudando a fazer. Ah, aí ela... Vai te ajudando a montar, né? Que em casa... Aí ela vai ajudando. E o pessoal também tem dúvida, porque a gente falou que é um intensivo, né? Mas são dois dias o dia inteiro. Como é que funciona a questão de intervalo, almoço? Explica aí. Então, são quatro intervalos. A gente começa às oito e meia. Daí tem as dez horas de semana, um intervalinho de vinte minutos. Só que a minha turma, eles optaram em outro intervalo, que seria das onze horas, onze e meia, mais ou menos, de vinte minutos. Eles não quiseram... Porque daí o almoço seria de meia hora, eles quiseram aumentar... Pra ter mais tempo de almoço. Pra ter mais tempo de almoço. Quarenta e cinco minutos de almoço. Então, a gente tem o de manhã, só o das... Um intervalo. Um intervalo de vinte minutos. Aí depois, a gente... Meio-dia e quarenta e cinco, a gente sai, só volta a uma e meia. Aí depois, às três horas, tem mais um intervalo de vinte minutos. E às quatro horas, tem mais um... Quatro e cinco, mais ou menos, tem mais um intervalo de vinte minutos até quinze pras seis. É bem... Bem tranquilo. Bem tranquilo, é bem rapidinho. Só esse da manhã que ficou mais... Mas isso é uma questão da sala da mãe específica, né? É, porque as meninas queriam ir almoçar, né? Inclusive, a Escola da Mila, ela fica muito bem localizada. Lá na Internacional Drive. Tem o Mercado do Seabra. Tem padarias brasileiras. Que é padarias brasileiras. O Mercado do Seabra é brasileiro também, né? O Mercado do Seabra é português, mas tem comida brasileira. É, tem um buffet, assim, de comidinhas, assim, é bem legal. Então, tem um lugar muito bom, pode ir na padaria, pode ir almoçar, que tem um buffet de comida. E também tem gente que leva comida e come lá na escola mesmo, né? Sim, na escola também. Tem café, tem microondas, tem a geladeira que pode levar. Então, é bem legal mesmo. A mãe gostou. Foi a melhor experiência de escola de inglês que ela teve aqui. Que bom, ela sempre ficava receosa, com medo. Tive que dar uma pausa, porque o Igor queria descer da cama, já até subiu de novo, mas enfim, vamos voltar. E desde o Brasil, tu teve esse acompanhamento com o pessoal da Mila, né mãe? Principalmente com a Lu. Inclusive, gente, é o contato direto da Lu, que tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar também no primeiro comentário. Quem quiser vir estudar inglês aqui na Mila, eu sempre falo pra vocês entrarem em contato direto com ela, fala com a seguidora do Turista Orlando. Vocês sabem, né? Que tem desconto especial e tudo mais. E realmente a Lu é incrível, é super atenciosa. Tu falou que desde mandar e-mail, que a mãe não é muito acostumada com isso. não sabia nem mandar e-mail, aí veio o formulário, é uma escola americana, tem tudo em inglês, a gente não sabia preencher, e a gente ficava ligando com ela, e ela ensinando passo a passo, ah, deixa que preencher isso, bota isso, bota aquilo, tudo, foi bem legal. É, então realmente tem todo o suporte, e até aqui também, né? A Lu falou, qualquer coisa que tu precisar, entra em contato comigo, ela levou na sala, ela apresentou a professora, então realmente esse cuidado, não é só com a mãe, por ela ser minha mãe, vocês podem pensar isso também, né? Mas, como eu falei, entraram outras pessoas na sala da mãe, naquela, nessa, hoje, né? No caso, nessa segunda-feira, e todo mundo teve o mesmo suporte, até conversei depois com as meninas, quando a gente foi te pegar hoje, né? Então, realmente é uma experiência toda, que você também vai ter, né? Se você quiser vir estudar inglês aqui nos Estados Unidos, no caso da Mila, que é o que a gente tá falando. E esse intensivo aí, como são dois dias, é um pouco corrido no início da semana, mas depois fica tranquilo, né? A gente até vai fazer o anual da mãe, vamos passear em parque, então, a gente consegue cumprir a carga horária do visto de estudante, e ainda consegue aproveitar Orlando, né? Que é o caso de onde a gente tá, vamos pra parque na quarta, vamos pra parque na sexta, vai até entrar a montanha-russa, né mãe? Pois é, agora não sei, tô com medo. Mas, isso é uma experiência também que vocês vão ter, então, eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que eu vou responder tudo com a mãe, a gente vai dar uma olhada, a gente pode falar em outro vídeo também. Eu até queria ter mostrado um pouquinho da sala de aula, mas é um pouco complicado, né? Eu não posso ficar dentro da sala de aula gravando os outros alunos, mas quem sabe a mãe consegue gravar algumas coisinhas, né mãe? Aí a gente vai mostrando e compartilhando essa experiência aqui pra vocês, então, acompanhem também o Instagram, que a gente sempre tá mostrando, né? Aqui no YouTube, lá no Instagram do Turist Orlando, então, vocês precisam acompanhar as duas redes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que logo mais a gente tá aqui com um vídeo novo, são três vídeos por semana, mais uma live. Quem sabe a mãe participa da próxima live falando como é que foi a primeira semana de inglês, né? Claro. Que amanhã já encerra essa primeira semana. E por hoje é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.